Mercedes, gostas do Caroline TV? O que pretende fazer? Fazer like na página do Caroline TV. Pode repetir? Ah, chatar. Já percebi. Olá, malta. Bem-vindos a mais um site Caroline TV. Meu nome é Hugo Marques e hoje trago-vos um carro. Trago-vos um carro que eu não estava à espera de gostar. Toda a gente já conhece o classe A. Eu próprio já tinha fartado de conduzir o classe A. Nunca foi um carro que me entusiasma-se muito, tendo o A45, que é um carro que sim senhor. Mas o classe A normal. E agora este, que é maior, mais largo, mais espaçoso, novos motores. Está genial. Vamos conhecê-lo porque as pessoas vão gostar. Para começar, temos aqui uma grelha que é um bocadinho diferente da anterior. Esta parece que foi ao esteticista. Sabem? Ficou toda esticadinha. E a verdade é que o carro não tem rugas em lado nenhum. E está assim muito esticado. Tem aqui estas entradas de ar aqui laterais. Servem para tirar um bocadinho também da pressão ali das cavas das rodas. E, geralmente, esta frente agora está associada aos novos modelos da Mercedes. Portanto, o classe A, naturalmente, não podia ser exceção. Luzes giríssimas, muito rasgadonas. Todo o ar do carro está tudo muito suave. Linhas muito suavezinhas. O carro está maior também em comprimento. Estas jantes de 18, parecendo que não tem pneu como tudo. Portanto, eu acho que o A45 leva aqui perfeitamente umas jantes de 20 polegadas. Às tantas. O carro visto de trás, muito alargo. Também graças a estes alargamentos que parecem um A45. Mas, na realidade, isto só tem aqui plástico e mais nada. Saídas de escape bonitas são? Não são. Não são porque o tenu com saídas de escape falsas. Eu não percebo o que é que a Mercedes continua a fazer isto. Sabe que eles têm vergonha do motor? Ah, por falar nisso, vamos falar do motor. No classe A, tipicamente, associamos aqui os motores a motores fraquinhos. E é um bocado o caso. Temos aqui um ponto 4, um ponto 3, não sei, aquilo é 1.333 cc de cilindrada. E vocês estão a pensar, pronto, já fizemos outra vez um carro com 100 cavalos e tricilíndrico. Não, não. Temos os 4 cilindros, temos um turbo e temos 163 cavalos. Digam lá se as pessoas... Agora, poucas motorizações que existem atualmente aqui para o classe A, curiosamente. Portanto, temos este A200, a gasolina. Temos o A180 diesel, que tem 116 cavalos e custa praticamente o mesmo que este. Portanto... Não confão façam isso. E depois temos um A250, que já manda para aí uns 220 e tal cavalos. Que já custa coisas tipo a rondar a partir dos 47 mil euros. Também acho que é de evitar. Portanto, eu acho que o Insair era o modelo correto. Nem pouca potência, nem muita potência. Acho que está mesmo perfeito para este carro. Cá dentro, as coisas também mudaram um bocadinho de figura, para ser honesto. Porque este carro... Acho que este carro está muito diferente. Este carro, para começar, parece um mini classe S, classe E. Porque já temos este tablet aqui todo. Que são dois, no fundo. Estão colados aqui a meio, mas são dois tablets. O carro ficou simplista, mas atualizado, com estilo... Até o volante. O volante é tipo do classe S. É aquele carro que se vai descobrindo os detalhes à medida que vamos estando aqui com ele. Porque uma pessoa entra à partida e vê poucos botões. Quase nada. Tudo muito simplista. Não tem cá nada. Mas depois começa a reparar aqui nas pequenas coisas. Este carro tem cá tudo. Cá atrás, como o carro é maior... Eu tenho o banco da frente para a minha posição, que é um exagero. Tenho espaço aqui para os meus joelhos, como vocês podem ver. O único caixa que eu tenho aqui destes bancos de trás é que a parte de baixo é demasiado direita. Pode ser um bocinho mais inclinada. Quero para me dar um bocinho mais de apoio. Ainda assim, temos, além de ter aqui o encosto de braço central, temos também aqui o rebatimento 40-20-40. Quando ele está nesta configuração faz-me lembrar um Volvo 480 ou um C30, por exemplo. porque fica giro. Mas a bagageira também é interessante e eu queria mesmo conduzir este carro. Antes de começar o insight dinâmico desta viatura, eu quero-vos mostrar aquilo que é a coisa mais engraçada deste carro. porque este carro comeu uma Siri do iPhone ao pequeno almoço e, portanto, agora dá para falar com ela. Eu digo-lhe ela porque eu acho que ela é a senhora Mercedes. Mercedes? Diga. Abres-me a cortina do teto de abrir? Ok. Estou a abrir a persiana do teto de abrir. Mercedes? Diga. Ligas-me o ar-condicionado? Tenho a garganta aqui um bocadinho arranhada. O que pretendo fazer? Ligar o ar-condicionado. Ok. Estou a ligar o ar-condicionado. Mercedes? Diga. Não era preciso ligar tanto o ar-condicionado. Desliga o ar-condicionado, se faz favor. O que pretendo fazer? Desligar o ar-condicionado. Eu sinto que isto entre nós não está a funcionar. Estou a desligar o ar-condicionado. Obrigado. Outra coisa que o menino faz além de ter estacionado em paralelo num sítio que era todos em espinha, mas pronto, ele agora vai-me tirar daqui de dentro, porque este carro apesar de ter um estacionamento automático que quase todos têm hoje em dia, não é assim? A maior novidade no mundo, não é assim já que tipo Ai, o meu Saab em 73 tinha isso. Calma, também com vocês. Este, apesar de não ser um carro elétrico, engranda as mudanças para trás e para a frente automaticamente. Portanto, eu quero dizer que quero sair daqui. Portanto, eu quero sair do estacionamento. Eu engrando mais atrás. E portanto, ele agora sinaliza a manobra que vai-se... Não travei, malta. Ele agora meteu para trás e agora meteu para a frente. E acelera e trava, pá. Está bem? Não é o carro mais suave a fazer estas coisas, mas... Será que a Siri fala... Mercedes? Sim. Está a correr bem o estacionamento? O que deseja fazer? Queria sair aqui do estacionamento. Estava com um bocado depressa. Ah, pois. Só os homens é que não conseguem falar e fazer coisas ao mesmo tempo. Ela está aqui entretida a fazer estacionamentos. Senão não está para grandes conversas. E pronto. O estacionamento está pronto. E já podemos continuar a nossa manobra. Para começar, temos este carro atualmente só nesta configuração, com caixa automática, com patilhas aqui no volante e tudo. E não acho que não há para já previsto em Portugal. Ou no mundo. Não sei. Você vai ver o carro aqui com caixa manual. Mas o que é facto é que este carro com esta caixa automática funciona muito bem. Primeiro. Querem ver? Segunda. Funciona bem. Pai, o carro anda bem. O som do motor não é provavelmente o som mais entusiasmante do mundo. Mas pelo menos não 3 cilindros. Pelo menos não 3 cilindros. São 4 cilindros. Fazem o motor assim um barulho... Mas ouve-se tipo vidro aberto. Vocês não vão ouvir porque ouve-se muito ou de longe. Mas, quando a gente levanta pé, ouve-se um... Do turbo. O carro que faz barulho de turbo, para mim, já ganhou. Agora. Zero aos 100. Querem ver? 8 segundos. Zero aos 100. Velocidade máxima 225. É uma brutalidade. O carro anda bem que se deslinha. Curva bem. Óptimo chassi. Comfortável. A posição de condução é muito boa. Estes bancos são belíssimos. Parecem umas mini baquês. Abraçam-nos. Tem um aspecto assim muito elegante. A posição de condução é fixe. O volante vem muito para cá. Quer dizer... Eu estou a gostar muito deste carro. Às vezes vocês dizem... Epá... Tu és um vendido. Tu há marcas que não queres um vendido. Epá... Eu não costumo gostar muito de Mercedes. Confesso. São carros muito específicos. Este carro está a apelar à malta jovem com uma força que eu não imaginei que fosse possível. Porque o carro está muito competente. Sério. Façam um test drive e comprovem por vocês mesmos... O que desejas fazer? Por que é que é isso Mercedes? Para que é que é a cena do protagonismo? Explicas-me? O que pretende fazer? Não pretende fazer nada. Pretende que te cales um bocadinho. É necessidade de falar. Bem... Como eu estava a dizer... O carro conduz-se muito bem. O carro é... Apesar de ser todo digital... É também muito orgânico de se conduzir. O que é bom. Não temos aqui mega potência. Temos aqui um carro que... Manda-se aqui de curva para curva. E depois... É porreiro. Eu gosto do feeling deste carro. Eu estou muito curioso depois quando sair o A45 AMG a parvoísse que deve ser este carro. Porque se a base dele já é assim boa, eu acho que tem tudo para ser um grande carro. Portanto, a malta nova vai adorar este carro porque este carro é tudo aquilo que vocês queriam e muito mais. Portanto, dá para conduzir. Dá para viver no dia-a-dia. Dá para... Ah, há consumos. Pronto. A Mercedes promete consumos. Oh pá, esta me estás meio a enervar. Pronto. Voltando aqui ao tema. Consumos. Consumos a Mercedes promete neste carro que é 1.400 ou 1.300, não sei bem. Consumos a Rondalio Xing, 5.5 litros ou 100. Pronto. Eu tenho andado assim a gravar estas coisas. Sou muito dinâmico, percebem? Sou muito jovem, muito dinâmico. O carro conduz também aqui em andamentos muito vivos. Parece quase um mini hatch, sem ter potência de hatch, mas tem aqui um feeling. Ok. E andamos com médias de 11. Pronto. O carro é tão novo. Eu estou-me a entusiasmar tanto com ele que eu deste carro não vos vou dissecar. Após meto no Facebook ou assim os consumos que eu farei amanhã ou depois da manhã, porque eu não tive ainda quase tempo de andar com o carro. Mas eu depois digo-vos, e se alguém me quiser depois perguntar, que tiver dúvidas, se compra este, se compra por exemplo o diesel. Então, porque o diesel, vai lá ver, custa praticamente os 32.500€ que este carro custa. Base. Estou sempre a falar de preços base. Atenção. Não estou a falar de packs AMGs e packs Nights e packs essas coisas todas. Pronto. Eles custam basicamente a mesma coisa. O que acontece é que este tem 163cv e o tem 116cv. O outro, a Mercedes promete que faz consumos ali a rondar os 4 litros. Este promete que faz consumos a rodar os 5 litros. Na teoria estamos a falar da diferença de 1 litro. Agora, que consumos é que o outro fará a abrir? Eu não sei. Os consumos que este faz a abrir? São 11. Pronto. Agora, como eu tinha dito, o outro, o A250, que já é um 2 litros, já paga mais impostos, já tem 220 e tal cavalos, aquilo já se manda para 47.000€ base. Eu acho que isso é um parvízo para um KCA. Pronto. Eu acho que este é um modelo a ter. O que eu tenho? Estás-me a enervar hoje. Para se familiarizar com o sistema de combate. Oh, querido, não preciso familiarizar com ninguém. O que é que é essa cena do protagonismo também? Você já percebeu que a dona Mercedes é muito prestável. Está sempre pronta a ajudar. Mercedes? Agora está a fazer birra. Agora está a fazer birra. Mercedes? Sim. Estás chateada comigo? Gostei muito do carro, honestamente. Vocês sabem que eu sou sempre muito honesto. Quando eu não gosto, pá, não gosto. Este não queria gostar, acabei por gostar. Porque nunca me disse nada ao Classe A. E agora disse, epá, sim senhor, Classe A, gosto muito. Espero que tenham gostado aqui do brevíssimo contacto com o Classe A. Há redes sociais para vocês seguirem. Porque nas redes sociais é onde vocês podem ver que eu estava a gravar aqui o Classe A e podiam opinar coisas. Portanto, eu às vezes acabei por ter um bocadinho de feedback da malta. Digo, epá, olha, graças a dona Mercedes é muito chato ou não. E eu podia agora estar aqui a construir aqui sobre esse tema. Está bem? Conduz-se muito bem. Estou muito contente aqui com a dona Mercedes. Anda muito bem. Subscrevam o canal. Deixem-lhe a campainha, as itens, não sei o quê. Temos modos de condução? Temos. Temos o modo Eco, Confort e Sport. Ele agora está em modo Sport. Vamos puxar... Não, está em modo Sport. Peço desculpa. Vou puxar aqui de uma terceira. Até para a semana. Fui. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri